Nós temos a história da refugiada, que claro que não é um mar de rosas. Então ela mesma conta como foi a viagem, o trajeto para chegar na Coreia do Sul. Vamos ouvir? Devido à fome, Yongsu Kibaeki atravessou o rio Toman em direção à China para buscar ajuda na casa dos parentes, levando consigo seu primeiro filho. Naquela época nem pensava em deixar a Coreia do Norte. Pagou os soldados na fronteira para que pudesse deixar o país, prometendo pagar a outra metade depois de uma semana quando voltasse. Justo naquele período, Kim Jong-il mudou os soldados de posição e então Baek não conhecia mais ninguém na fronteira do Norte quando foi voltar para casa. Com medo, resolveu ficar por um tempo na casa da tia, pesquisando alguma possibilidade de voltar para a Coreia do Norte. Mas como não encontrou saída e na China corria perigo, pois os soldados chineses prendiam os norte-coreanos sem visto, Baek decide então ir para a Coreia do Sul e conta quão difícil foi essa trajetória. É muito difícil. O mais do que nas quais nas quais 국경 consideraких não se dar uma Deutschland que não se derrna. Mas ainda não tem tempo, vão para o que o que existe em partida e para o que existe. Quando estando na verdade, eles conseguiram. Com que atreus, eles conseguem fazer nada. Eu vou lá na tonal bonkão. Então, eu vou lá em todo o outro lado, eu vou lá em tudo que eu vou lá. Então, eu vou lá em um local, não só cerca de um local de maio, não tem nada de lá. Eu vou lá em outros lugares. Eu vou lá em casa, eu vou lá em casa. Eu vou lá em casa. Eu vou lá em casa. é uma mulher muito forte então. A minha caminha só estava com verdadeira, a minha calça estava mais difícil que eu tinha um lugar que eram, pela minha caminha Supertrânea, a minha caminha estava se飯 no lugar forte e a minha casa estava mais difícil, e a minha caminha estava pela caminha. Feliz que eu morro que eu, eu venho até que a minha caminha, eu venho até que eu dorma, e ele dorme, eu venho até milagreiro, porque os comentários, Se você vai lá, eu vou ficar na terra do rádio, poder de onde vamos. A gente tem dinheiro pra falar, a gente vai pra tudo. A gente vai por todo o rádio e vai pra o rádio. Você vai lá, eu vou ficar aqui no meu dinheiro. Não vou ficar aqui. Não tem que imaginar. Você vai lá, eu vou ficar aqui no meu tempo. Os béis, uma vete, um um bom carro para a vete. Por conta que eles não se empurram, se não se empurram com uma camada, a gente não tem uma camada do meu alimento para uma camada de do outro lado. Quando a camada nas duas camadas, a camada de camada é uma camada diferente, mas a camada de camada de camada de camada de camada de camada de camada, O tema do próximo episódio é Fome na Coreia do Norte. Continuem acompanhando a triste realidade dos norte-coreanos.